Agora que você já conhece o jogo que vamos construir e vamos chamá-los de jogo das cores, vamos passar então a construí-lo aqui no Squatch. Cabe ressaltar que eu vou utilizar o Squatch instalado em meu computador. Nos dois primeiros modos eu utilizei o Squatch no próprio navegador, no Microsoft Edge. Agora eu vou utilizar o Squatch 3.0 que eu instalei aqui no meu computador. Você deve ter feito isso, se não fez, acesse Squatch.meet.edu, faça download do programa e instale no seu computador para que você possa acompanhar a construção. Aqui então com o Squatch já aberto, eu vou aqui maximizar a minha tela e eu quero começar a construir o layout do programa. Primeira coisa eu vou deletar aqui o personagem que aqui aparece, já não tem mais esse personagem e vou construir então aquele triângulo que aparece aqui. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em selecionar um ator e vou enviar um ator. Vou abrir aqui a minha pasta de recursos. Bom, você pode perguntar, mas onde que eu tenho essa pasta de recursos? Então aqui no módulo do curso você vai fazer download de todas essas figuras aqui que estão no formato SVG. Eu fiz então essas figuras num software ou num programa, né, de vetorial, né, construção de imagens vetoriais e salvei aqui no formato SVG. Vou clicar aqui no triângulo e vou clicar em abrir. Ele vai carregar aqui, ó, e carregou, mas só aparece um traço aqui, por quê? Porque ele tá num tamanho muito grande. Eu fiz ele maior para que ele desse uma resolução boa. Então eu venho aqui em tamanho e vou digitar aqui 20. E aí ele ficou nessa posição. Bom, então eu vou aqui na posição X, vou colocar 0, na posição Y e vou colocar 0. Teclo Enter, então ele já entra aqui. Mas por que você fez tão grande assim? Porque quando eu maximizar a minha tela, nossa, ia ficar bem definido. Olha aqui que legal, ó. As linhas ficaram bem definidas. Se eu insiro essa imagem com o cenário do palco, não fica tão bem definido assim. Ok, então, aqui tá numendo como triângulo, poderia numendo como fundo, como outra coisa qualquer. Mas eu posso colocar, inclusive, assim, ó. Isso aqui é o meu objeto cenário e vou escrever sem acento de propósito. Ok? Aqui, então, está o meu cenário. Agora, eu vou construir uma das minhas peças apenas. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou enviar um ator. Novamente, vai aparecer aqui a minha pasta de recursos, né? Onde estão todas as minhas imagens que eu estou utilizando nesse projeto. Então eu vou clicar aqui na fantasia cinza. Vai abrir, então, aqui a fantasia. Eu vou escolher aqui o tamanho dela, 20. E eu vou nomear aqui, não de fantasia cinza, vai nomear de 1, que é a peça 1. Olha, eu vou pegar essa peça 1, vou colocar aqui. Não vou posicionar ela certinho na posição que ela deve ocupar, em relação às demais que todos estarão aqui, né? Eu vou deixar ela neste lugar aqui. Agora eu vou clicar em fantasia. E aqui, então, aparece a fantasia que eu vou chamar de cinza. E agora eu vou adicionar novas fantasias. Clico aqui e vou enviar uma nova fantasia. Ok? Então, as peças têm fantasias. E qual vai ser as fantasias? Eu vou clicar aqui na fantasia amarela. Eu vou ver mais uma fantasia. E carregar fantasia. E vou colocar fantasia azul. Você pode falar assim, não, isso aí não é azul para mim. Tá bom, vamos chamar de azul isso que aparece aqui. Vamos carregar uma nova fantasia. E vamos carregar fantasia vermelha. Ok? Então, eu vou somente clicar aqui. Vou deletar fantasia. Vou deixar somente amarela. Aqui eu vou deixar somente azul. Embora eu não vou me referir no programa aos nomes. Mas eu vou deixar os nomes certinhos aqui, né? Escrito certinho. Ok? Cinza, amarela, azul e vermelha. Ok? Aqui está a minha peça 1. Perfeito. Agora eu vou construir uma paleta de cores aqui. Certo? Então, como eu faço isso, eu venho aqui em selecionar. Vou subir um novo objeto. Então, agora eu vou pegar uma paleta de cores, né? E aí, então, eu vou deixar a mesma ordem. Amarela, azul e vermelha. Então, vou colocar, clico aqui na amarela. Ok? Apareceu aqui. Também vou diminuir de 100 para 20%. E agora eu pego esse amarelo e vou posicionar aqui. Aqui, no princípio, né? E agora, então, eu vou colocar o nome aqui de amarelo. Amarela, tá? Então, eu vou nomear essa aqui de paleta amarela. Vou na fantasia dela aqui, ó. Certo? E agora eu vou adicionar as demais. Mas, pessoal, por que você vai adicionar as demais? Você já vai entender, tá? Eu vou clicar aqui. Vou colocar a paleta, o quê? Azul. Agora eu vou novamente lá subir. E vou subir agora a paleta vermelha. Pronto. Ok? Então, estão as três aqui, né? E agora eu deixo essa aqui posicionada no amarelo. Certo? Então, tá aqui a cor amarela. Vou clicar com o botão direito e vou duplicar. E vou nomeá-la aqui de azul. Azul. Teclo Enter. Vou duplicar também essa aqui. E vou chamar aqui de vermelha. Teclo Enter. E aqui está. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Amarelo vai ficar na fantasia 1 mesmo. Aqui vai ficar na fantasia 2, que é azul. E aqui vai ficar na fantasia 3, que é vermelho. Tudo isso vai ser importante pra gente aqui na nossa construção. Ok? Então, eu vou pegar azul, vou colocar aqui, né? Posicionado logo acima do amarelo. E o vermelho vou colocar logo aqui, assim, posicionado acima do azul. Prontinho. A minha interface já está praticamente pronta. Só vai faltar aqui as outras demais peças. Mas, primeiramente, eu vou programar a peça aqui cinza, né? A peça 1. Depois eu duplico já com ela programada e vou obter todas as demais peças. Então, com isso, eu concluo esse primeiro vídeo, onde a gente constrói um layout básico para começar a programar o jogo. E aí, por favor, eu vou procurar. E aí, por favor. E aí, por favor.